Só depois de algum tempo pude perceber Que no final dessa história alguém ia sofrer Pois só eu gostava de você Fui abrir meu coração pra você me ferir Antes tarde do que nunca pra fechar cair Atende a custa mais de mim Me indicava por um beijo e ganhava a patada Só queria mais amor e você nada, vezes nada Lembra do beijo que eu precisava Tá sobrando mais de cem na balada Não abro o meu coração, nem sequer por um segundo Minha lei agora é sair beijando todo Não abro o meu coração, nem sequer por um segundo Minha lei agora é sair beijando todo Só depois de algum tempo pude perceber Que no final dessa história alguém ia sofrer Pois só eu gostava de você Fui abrir meu coração pra você me ferir Antes tarde do que nunca pra fechar cair Aprendi a custa mais de mim Me indicava por um beijo e ganhava a patada Só queria mais amor e você nada, vezes nada Lembra do beijo que eu precisava Tá sobrando mais de cem na balada Não abro o meu coração, nem sequer por um segundo Minha lei agora é sair beijando todo Não abro o meu coração, nem sequer por um segundo Não abro o meu coração, nem sequer por um segundo Beijando, beijando, beijando todo Beijando, beijando, beijando todo Obrigada, obrigado, amigas, amigas de ouro Obrigada, amigas, amigas de ouro Tchau, tchau.